Imagina se nós tivéssemos só uma vertente que, graça que teria, o país não avançaria. A gente avança exatamente pela oposição, as oposições de ideias. Imagina se na Idade Média não tivesse falado que a Terra é redonda, a gente estaria até hoje com a Terra é plana. Aliás, tem muitos que falam que a Terra é plana hoje. Pesquisa do mês passado, 77% das pessoas que votaram em Lula acreditam que a Terra é plana. 77%, não, desculpa, 23% é o oposto. E que votaram no Bolsonaro, 15%. Eu acho muito difícil. Qual que é essa pesquisa? Eu vou pegar o dinheiro aqui. Eu acho muito difícil eu não vou pro PT achar que a Terra é plana. Professor, com todo respeito, uma pesquisa saiu, foi publicada inclusive, acho que no Brasil sem medo. E eu fiz questão de gravar um vídeo sobre isso. Tem 7% a mais de eleitores do Lula que acreditam que a Terra é plana do que eleitores do Bolsonaro. Joga no Google, joga no Google pra não ficar essa coisa jogando lá. Então sou obrigado a perguntar pra vocês. A Terra é plana, Lula, Bolsonaro. Joga no Google que você vai ver essa coisa. Vamos lá então. A Terra é plana ou é redonda? Gustavo Gaia. A Terra tem um formato de geóide. Tem 40 mil quilômetros do Equador, ela gira 1.800 quilômetros por hora na linha do Equador, em torno do Sol, 300 e 200. Então aí que tá a questão. Repetir algo não quer dizer sabedoria. O que eu gosto não é de repetir alguma frase que eu ouvi a Esma, eu gosto de entender o que acontece. Então eu gosto de entender que a Terra é um formato de um geóide, porque ela não é perfeitamente plana, tá? Ela é oval, inclusive por motivo da aceleração, que faz com que mais volume se acumule na região do Equador. E é por isso que os lançamentos de foguetes são feitos na região do Equador, porque aí você é mais fácil de combater a força da gravidade daquela posição. Então, aqui eu sei que a Terra é plana, que a Terra é redonda. Eu sei que todos os fatores sobre a Terra é redonda. Agora pergunta pro esquerdista. A Terra é plana ou é redonda? Redonda. Como que você sabe disso? Professor Júlio Anderson, a Terra é plana ou é redonda? Olha, eu não sou nenhum cientista, mas pelo que os cientistas já demonstraram, o homem tem ido à Lua, toda a convergência... Tem gente que não acredita como foi a Lua. Olha, pra mim a Terra é plana. Só sabia que... Não tinha erro. A Terra é redonda. É plana ou é redonda? Redonda. Não sei descrever as dimensões exatas, mas... Tem muita gente que acredita. Redondo, em culto, não é o formato esférico perfeito. A Terra não tem o formato esférico perfeito. É um geóide, como ela gira numa velocidade muito alta, mais volume se acumula na linha do Equador. Qual que é a denominação? Geóide. Geóide. Eu nunca ouvi falar sobre isso, a primeira vez.